Fala aí pessoal, estamos no próximo vídeo de Bloodstine Pegue isto! Você precisa de suas funciones. Apenas o jogo. Então 4 Aumentando bastante 11 Aumentando bastante Aumenta velocidade de ataque O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha que pena, bicho, trocou três itens. Essa carga também é bem interessante. Focou para conseguir essemaço, e você está secondsando. Swing. Você fica no espaço, se você quiser. Ele está passando. Eu estou descreendendo. Você está descreendendo. Ele está descreendendo. Nós faltamos umidi. Ahn, falta um. Beleza, vamos só Ahn, falta um. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Beleza. 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 Começa a ficar testando magia aqui com uns bichos cara, tem um drop, eu não gosto de ver aqui a magia maneira Deixa eu ver o quanto essa aqui tá arrancando, ela não tá arrancando muito porque ela tá... Ah, tem um ponto, deixa eu ver, noventa Deixa eu ver o outro aqui, essa aqui eu não vi Impressão minha ou essa aqui arrancou muito? Vamos ver Vamos ver o quanto arrancou muito Tá tipo um... não tô vendo um dano Aumenta a cobertura Com quatro delas só ele tá arrancando isso ai Não gasta muito É interessante, essa magia Pra farmar assim assim é tranquilo Que põe dano Rapaz Proibido dropar, só porque é o último da lista agora Tem que reclamar, tem que reclamar mesmo, porra Ixi, cara, tem que comprar essa pedra aqui Eu vi velocidade as armas batendo com aquilo ali O que você quer comprar? A pedra aqui é milagrada Me ajuda bastante O que estamos transmutando esta vez? Olha isso Eu vou com isso Excelente Eu vou com isto Excelente Eu vou com isto Grande! Vem Vou ver aqui É, risoto de maçã que a velha queria O que é esse? Eu me desculpe, não se preocupe É isso não, não velho, tá trolando aí o negócio, não tem essa bagaça não Inventores É quatro geração por segundo, isso vai ajudar pra caralho Ajuda pra caralho essa geração, essa geração ai, ai que beleza cara Não tem muita força né, porque eu estou falando uma inteligência ali Vou fazer o teste aqui no Um item, vou aumentar de primeiro Já estou no negócio certo, já O que estamos transmutando esta vez? Eu vou com isso Eu vou com isso Eu vou com isso Está no set Pernambovina Essa Pernambovina é algum bicho ai que ir pra frente mano Memorração É o máximo de mana Memorração é o máximo de mana Interessante É não trocar inteligência por mana Só se você fosse trocar, mas não vale, vale a pena não Vamos ver o que temos aqui Estou pro inferno, esse sopro aqui é interessante de veneno Eu vou com isso 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 Mas engasta o bicho tem um t Girls É, eu preciso de rubi, guardar rubi, aqui é uma coisa importante. Agora dá para fazer uma espanada aqui, ó, preciso de molho e soja, aqui, bife voador, não tem esse, mano, pimenta do reino, vou gravar isso aqui, isso aqui aumenta a XP, ó, mais 1%, ou sei, mano, pimenta do reino, pimenta do reino, pregata do reino... dropa ali, lá do outro lado... Venimos... lá...ла pra lá... Í! é aqui daquele lado lá não pode ir para lá? acho que tem que ter a farda que ela está ocupando eu nem sei ver se eu comi todos os ingredientes 61 de sorte tá bom esqueci de ver o negócio lá bater na cinta agora vamos ver vou equipar deixa eu ver se vai ser muita diferença notam uma diferença vou trocar aqui a build não vou perder pouco ali mas eu aperto depois 3 o 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